E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha isso aqui ó, aquele baúzão top, caraca galera, desafiante 2 Será que vem uma lendária aqui pra gente aqui galera, vamos ver, vamos ver se vem uma lendária aqui, vamos clicar aqui Porra, porque já tem que abrir logo né cara, porra, muito lindo o baúzão cara, vou tirar logo um print dele aqui, vamos lá Show, tiramos um printzinho aqui cara, ele é muito lindo cara, muito lindo, 3.072 de ouro Mas antes de eu começar abrindo aqui galera, quero pedir pra você aí ó, se inscrever no canal, deixar aquele like Não vai levar nenhum segundo, dá essa moral, você que já é inscrito também, bota o like, compartilha, vamos lá, vamos lá Vamos com tudo, flecha ou morteiro? Rapaz, vou na flecha, não utilizo morteiro, apesar da galera tá utilizando demais morteiro Mas aqui, essa parada aí, vamos lá, vamos ver agora, corredor ou lápide? Rapaz, é, eu vou no corredor, vou no corredor Que eu quero jogar o meu corredor pro nível mais acima, já dá pra botar ele pro nível 8, quero jogar ele pro nível 9 E agora galera, olha isso, veio épica, tornado ou príncipe? 15 de cara, moleque, que que é isso? Eu vou no príncipe, não tem jeito, eu vou no príncipe, vamos lá e agora veio o moleque, princesa ou tronco? Caraca, que que é isso, moleque? Galera, não tem jeito, eu uso o tronco no meu deck Se eu puder utilizar ele com nível, vai faltar duas, vai faltar duas, vai ser o tronco Galera, vai ser o tronco, vou tirar um printzinho aqui, ó Show, show de bola, vamos lá galera, vamos lá Vamos marcar o tronquinho ali, fechou o balão Moleque, print de novo, que aqui é tudo no print, né? Aqui é tudo no print Olha isso galera, tá maneiro, veio legalzinho aqui o baúzinho, gostei Gostei, valeu a pena aí, ó Dei uma focadinha, dei uma subidinha ali, mas a gente, vamos ver se na próxima temporada a gente consegue subir mais Vamos ver aqui a oferta da loja aqui, ó, tem a parada de cura aqui Não vou gastar gema nessa parada aqui, entendeu? Galera, postei um vídeo épico, um truque de como você conseguir ouro, valeu? Vai tá passando aí em cima no card, vai tá na descrição do vídeo Esse vídeo merece like, merece ser divulgado, que vai ajudar muita gente que não gema Valeu? Galera, então vamos lá, vamos ver o que a gente vai fazer aqui Não vou gastar nada aqui não, beleza? Vamos abrir esse baúzinho grátis aqui, tem um baúzinho pra abrir junto com vocês E vamos lá, 103 de ouro, mosquiteira, beleza, show de bola Morteiro Ih, moleque Vamos lá, um baúzinho aqui, vamos ver o que vem Vamos ver o que vem 97 de ouro, viu? Torre Bomber Opa, show, viu? 12 gang de Goblins, tô curtindo demais essa carta Vamos ver um baúzão de ouro aqui Vamos lá, galera, vamos lá 276 de ouro Espírito de gelo, vamos ver agora Bombardeiro e... Olha isso, ó, Goblins lanceiro e tamo junto, tamo junto Bola de fogo, tá maneiro Galera, é o seguinte, vamos ver meu deck aqui Meu deckzinho, esse aqui Vou trazer como funciona esse deck aqui Na série Professor Royale Conto com o apoio de vocês aí nessa série aí, beleza? E vamos lá, vamos lá Vou travar a batalhazinha aqui Vou chamar a batalha aqui rapidinho pra gente... Só abrir o baúzinho ali, não tem muita graça Vamos lá, vamos chamar a batalha aqui Olha isso, ó, pegamos um camarada lá em cima Nível 11, mandar um belezinha aqui pra ele Vamos travar o chat aqui Já veio mais ou menos do jeito que eu gosto Vou botar meu coletor aqui Ele tem aquela maldita fornalha, cara Maldita fornalha ali É complicado jogar contra a fornalha Mas tá maneiro Vou jogar minhas arqueirinhas aqui atrás Pra ver se a gente consegue destruir aquele... Porra, destrói Cadê a arqueirinha? Porra, você quer deixar pular, né? Porra, se deixar pular ali, ia ficar bolado Vamos lá, pega de novo ali Beleza, show Vamos jogar o nosso Mega Serra aqui atrás Ih, rapaz Vamos lá, vamos ver Vamos ver se a gente consegue... Vou ter que jogar o tronco aqui, galera Pra poder pegar ali E vamos jogar aqui... Uh, moleque Pega, pega, pega lá Vamos jogar um relâmpagozão lá Vamos jogar um relâmpagozinho ali Ih, rapaz Ele tem o gigante Vamos jogar logo aqui Vamos ver se a gente consegue levar o gigante Ele vai jogar o tronco, rapaz O maluco foi inteligente ali Vamos jogar o tronco aqui, galera Pra afastar o gigante aqui Matar aquela princesinha ali Vamos ver se a gente consegue Joubrotar um coletor ali Que tá complicado, galera Complicou essa batalha No começo de temporada É muito complicado Mas nós vamos lá Vamos botar logo lá Vamos ficar zerado de lixir Mas vamos tentar ganhar ali no... Boa, boa Rapaz Acho que a gente vai ter que atacar por ali, hein, galera Vamos ter que inverter o lado, não Beleza? Vamos ver Ele tá vindo com tudo ali Aquela fornalha aí É carne de pescoço, malandro Carne de pescoço Vou jogar o meu golem aqui atrás Tomara que ele não jogue o gigante avançado Opa Não jogou o gigante avançado Tá maneiro A princípio ele tá vindo com a mosquiteira Tá vindo com aquela... Ih, moleque Vamos lá Vamos botar o... Vamos botar aqui atrás Aqui Vamos jogar ali Ih, moleque Vamos... Vamos... Isso Vamos jogar agora Ele jogou ali Vamos ver, galera Vamos ver Vamos partir com tudo ali, ó O foda é que o nosso golem já vai morrer, galera Ih, tem bola de fogo, malandro Destruiu tudo, moleque Cara, tá carne de pescoço Vamos lá Não vou botar o... Coletor agora, não Não tem jeito Agora não dá pra botar o coletor As cartas dele é tudo Cauta ali da nossa Mas vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver se... Ih, ele já inverteu o lado ali, ó Galera Já inverteu um lado ali Já tá querendo... Já tá considerando que... A vitória tá ganha Beleza? Já tá achando que a vitória tá ganha Vamos jogar aqui a... Hum... Errei a fornalha, cara Ah, não Errei não Errei não Vamos com tudo Boa, galera Boa Vamos jogar aqui os esqueletos aqui, ó Ih, moleque Vamos jogar ali o tronco ali Ele jogou o tronco Beleza Vamos jogar aqui a nossa ganguezinha ali Chegamos lá na torre dele Beleza Ele não tem bola de fogo Ele não tem bola de fogo Vamos chegar com tudo Vamos ver se a gente consegue destruir aquela... Boa Joga... Joga o... Ih, moleque Ele levou 10 segundos, galera 10 segundos, olha isso Já era Jogou a bola de fogo Vamos jogar aqui Ah, moleque 3 segundos Esse meu deck é carne de pescoço O deck é top demais Galera Primeira vitória aí da... Da nova temporada aí Vamos lá Vamos ver aqui Vamos abrir o baúzinho Olha isso Pulamos pra 430 troféus Galera O vídeo de hoje é isso aí Tô feliz pra caraca Tamo junto Quanto já foi de vocês se inscrevendo aí Deixando o like E quem dá like vai ganhar lendária Beleza Tamo junto Abração Fui Tchau 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 Tchau